Afrobina Afrobina O mais persistente do gueto Se confundirem o meu valor Vambora na minha mãe Se terem odios de amor Vambora na minha mãe Não vou sofrer na casa do outro Vambora na minha mãe Tô pai bantu, tua mãe bantu Vai embora na tua mãe Não é culpado Ele é apenas nós filhos da sua Não temos muito mas vivemos A presença de Deus Com muito ou pouco valorizo o amor Com muito ou pouco valorizo o amor Tudo que vai voltar Não importa Tem que voltar Que a vida dá e nos coloca No mesmo lugar Tá tentando levar Vai estar com a mão Se tudo apertar porque aquele Ponto o sol Me curou do problema Depois de fazer uma oração Meditei a matar o vagão Porque aquele Ponto o sol Me curou do problema Depois de fazer uma oração Meditei a matar o vagão Meditei a matar o Não é culpado Ele é apenas nós filhos da sua Não temos muito mas vivemos A presença de Deus Com muito ou pouco valorizo o amor Pelos meus Vou embora agora Pois eu já não quero mais nada com você Depois de tanta luta Muita guerra O objetivo é vencer A vida não é como tu pensas Não és a melhor bolacha do pacote Seu pai é bantu Seu pai é bantu E nós somos fãs Não quero mais amor da gangue Tipo aquele dos tubantus Onde quem vive a viver que tem sangue A vida é um jogo Ou sou um árbitro Eu que dito as regras Eu tenho mais mona Se continuo ou termino agora Eu não sou filho da sogra O amor que lidei foi demais Meu coração tem de sobra E vou dar a quem merece Mas eu já não quero estresse Vou dizer de uma vez para todas Eu vou embora e você desaparece Ninguém pode apagar uma estrela Ninguém pode apagar uma estrela Acendo a mente e acendo a velha Se eu me fadigam vou na minha velha Sou muito meu preço a tua velha Eu sou leão no meu dia velha Quem não ouve apanha grelha Quem não ouve apanha grelha Fica atento aos sinais Fica atento aos sinais Se confundirem o meu valor Vambora na minha mãe se eu der em audíveis de amor Vambora na minha mãe Não vou sofrer na casa do outro Vambora na minha mãe Tô pai banto, tua mãe banto Vambora na tua mãe Não é culpado Ele apenas não é filho da sogra Não temos muito Mas vivemos a presença de Deus Com muito ou pouco valorizo o amor Com muito ou pouco valorizo o amor Vambora na minha mãe Repórter da net diz Ele da music O mais persistente do gueto Ele vai embora na minha mãe ивando Vambora na minha mãe Em Fren Obrigado.